E aí pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa, é uma satisfação aqui estar participando com vocês desse vídeo, hoje vocês vão aprender a melhor forma de você podar a jabuticaba, essa jabuticaba minha aqui, que está plantada nesse vasinho aqui de 40 litros, é uma jabuticaba da variedade Sabará, olha só como que ela está fechada pessoal, isso aqui não é o ideal, por quê? A jabuticaba para ela ser produtiva e para ela ser saudável, ela tem que deixar a copa dela, uma área aberta para que entre luz solar e ela receba luz solar nos galhos, como vocês podem ver ela está bem fechadinha aqui, está vendo? Isso aqui não é o ideal para ela, além disso pessoal, a jabuticaba ela gosta muito de poda, ela aceita muito bem a poda, então o que eu vou fazer a primeira vez é um processo bem tranquilo, ok? Não precisa ficar com medo não, então vamos lá pessoal, vou começar aqui para vocês, vou fazer a poda com alicate de poda comum, mas você pode fazer com tesourão de poda, pode fazer o que você quiser, isso até me lembra uma coisa pessoal, de uma história, galho crescendo para o centro, você vai podar ele, não sei se vocês já ouviram a história do lenhador, era uma vez pessoal, um lenhador que ele é um cara muito forte e com um amigo dele falou assim, não, está acontecendo uma competição para ver quem consegue cortar mais lenha, como se é um cara muito forte, eu tenho certeza que você vai conseguir, o amigo dele falou para ele, ele falou assim, não, eu vou participar, não sei o que, pensa no cara forte, imagina o cara mais forte que vocês conhecem, é esse cara, aí ele foi participando desse campeonato e chegou na final do campeonato, junto com esse cara, que era muito forte na final do campeonato, tinha um cara, um senhor velhinho, que chegou na final também, a final ficou entre o velhinho e esse cara que era muito bruto, aí começou a disputa entre os dois, nessa final. Pessoal, o cara era nervoso, pensa naquele cara bruto, aquele cara que desembola serviço e estava cortando brutal, toda vez que ele olhava para o velhinho, o velhinho estava parado, ele falava assim, mas que desgrama, a pilha do velhinho está só aumentando e eu estou aqui trabalhando, cortando, 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 cortando e para mim aqui eu estou vendo que eu estou ficando cansado e o velhinho está só parado, enquanto ele estava cortando. Aí ele foi, 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 depois de um tempo ele viu assim e falou assim, não é possível, como é que a pilha do velhinho está só aumentando e a minha pilha não está chegando aos pés da pilha do velhinho, esse velhinho está roubando, não é possível. Como é que ele está conseguindo cortar mais que eu, sendo que toda vez que eu olho para ele, ele só está parado, sentado. Aí acabou o campeonato, o velhinho foi campeão. Aí ele foi conversar com o velhinho, foi reclamar e falou assim, não, isso não é justo porque você está só parado aí, enquanto eu estou aqui cortando, 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 cortando. Aí o velhinho virou para ele e falou para ele assim, fulano, você por acaso amolou seu machado antes de você começar, antes de você continuar a cortar, executar seu trabalho? Ele falou assim, não. Então pessoal, às vezes a gente está envolto em tantos problemas aí, esse galinho aqui está um pouco difícil de mostrar para vocês, que a gente esquece de amolar o nosso machado. A gente fica só em cima dos problemas e a gente não foca na solução desses problemas, refletir como que a gente pode resolver esses problemas. Eu não sei se vocês já viram algum relacionamento, seja de alguém que vocês conheçam, até relacionamento de vocês mesmos, que infelizmente acontece a separação e a mulher do nada fica mais bonita, fica bonita, arrumada e o homem às vezes também fica mais bonito. Pessoal, quando as pessoas estão no meio do turbilhão, está no meio daquela problemaiada, a pessoa não foca na solução, ela não tem tempo de pensar na solução para resolver esses problemas. Então pessoal, muita gente, infelizmente, se deixa tomar pelo turbilhão, aquele tanto de coisa que tem que resolver, não, tem que resolver, tem que resolver, tem que produzir, tem que produzir, produzir, mas não conversa com a esposa, não conversa com o marido, está tanto envolto nos problemas que realmente não consegue viver. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo, pessoal, isso não é uma coisa que é de outro mundo, não, isso acontece com todo mundo. Isso é muito comum de acontecer. Comigo, por exemplo, tive uma época que eu trabalhava em dois empregos, era tipo o pai do CRI, sabe? Trabalhava no depósito de material de construção, que eu sou amigo do pessoal até hoje, agradeço muito a eles, e trabalhei como garçom de noite. Eu chegava no depósito que eu trabalhava de manhã até a tarde, com o olho vermelho, cansado, e eu não conseguia alcançar os meus objetivos de realizações pessoais e tudo mais. Trabalhei, 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 não dava. Aí o que eu pensei? Pessoal, tem que amolar o meu machado. Comecei a estudar, fiz o Enem e graças a Deus consegui fazer uma faculdade. Pessoal, não quer dizer que faculdade resolve o problema de ninguém não, ok? Isso é fato. Você não precisa fazer uma faculdade para você ser bem sucedido. Uma coisa não está relacionada diretamente com a outra, mas que é uma ajuda se você tem um curso, uma qualificação, isso aí com certeza é inquestionável. Se você é um marceneiro, se você é um pedreiro aí, você sabe o que eu estou falando. A qualificação é fundamental. Não precisa ser um ensino superior. Então, com isso, eu tive outras oportunidades que me possibilitaram alcançar os meus objetivos, graças a Deus. Então, pessoal, às vezes a gente tem que parar para repetir, parar para pensar. Pô, estou brigando demais aí com a minha esposa, estou brigando demais aí com o meu marido. O problema, pessoal, é que a gente não quer entender o outro. A gente acha que a gente está certo, como se a gente fosse uma pessoa perfeita. Mas o que vale mais a pena? Você ter razão ou você estar feliz? Eu queria que vocês pensassem a respeito disso. Porque razão por ter razão, você pode ter até razão mesmo, mas como está o seu relacionamento? O que você está doando? Eu queria que vocês pensassem a respeito disso aí, que você me ajudou muito, sabe? Na minha casa, no meu relacionamento, na minha vida. Então, lembrem de amolar o machado de vocês. Não deixem o turbilhão da vida arrebatar a vida de vocês. Façam as coisas com mais serenidade. Eu sei que hoje a vida está muito corrida. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser imediato. Eu fico conversando com as pessoas mais novas hoje, eu fico impressionado. As pessoas não têm como esperar para nada acontecer. Tudo é imediato, tudo tem que ser rápido. E as coisas não são assim, pessoal. Geralmente, as coisas que são muito rápidas, não são de muita qualidade. Então, se você quer deixar sua planta produzindo, sua planta linda, sua planta saudável, você tem que ter paciência. Não existe nenhuma fórmula milagrosa para fazer isso, não. Desculpa comentar isso aí com vocês, porque eu comecei a podar aqui. Veio esse pensamento na minha cabeça que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, fica aí essa dica para vocês aí. Como vocês estão vendo aqui, está bem limpa a minha árvore agora. Eu vou possibilitar a entrada de sol. Olha só para vocês verem como é que ela está bem mais limpa. Não tem muito segredo, não. Olha para vocês verem. O sol vai conseguir entrar pela copa da árvore agora. O que é importante é você ir limpando esses galhos que vão atrapalhar a entrada de sol. E, além disso, quando você faz isso aqui também, é interessante, porque você está dando uma nova força para a planta, um novo objetivo para a planta em relação ao crescimento dos galhos, em relação ao desenvolvimento das raízes. E a jabuticaba, ela gosta muito de poda. A melhor época para você fazer a poda, pessoal, realmente é durante o inverno. A jabuticaba eu nunca tive muito problema, não. A jabuticaba não cresce tanto assim durante o ano. A minha aqui cresce até demais. Mas eu sempre estou controlando a poda nela. Então, fica a dica aí para vocês. Olha o resultado aí, olha quantos galhos eu retirei. Beleza? Então, fica a dica aí para vocês. Afiem o machado da vida de vocês. Se preparem para as coisas boas. Saibam aproveitar as coisas boas. Eu sempre falo para vocês, a gente tem que valorizar as coisas que a gente tem. E tenham tempo para vocês. Tenham tempo de reflexão, de autoconhecimento. Que a gente está 100% no turbilhão. Tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver. Mas a gente acaba não resolvendo nada. Fica a dica para vocês aí. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.